Fala galera do Black Cultural, tudo bom? Eu sou o Pan Salouca, mais conhecido como Leandre Scheland nas postagens Estamos de volta mais uma vez com uma jogatina pra vocês Depois de iniciar, né, nossa jogatina com Nier Automata e Trazer Sticks Dessa vez eu trouxe um joguinho bem light É um joguinho mais de nave, que lembra muito Raider, né, o nome dele tanto é que é Blue Raider, né Que é um jogo isométrico aí de Shudemnap ou Shmups, se você preferir E ele é desenvolvido, né, e distribuído pela Havegan, né, em boa parte do mundo Mas no Japão e na Ásia, né, no restante da Ásia ele é distribuído pela East Asia Soft Que foi quem nos cedeu gentilmente o jogo em modo digital Então galera, o jogo ele aparentemente não tem muita história, tá Por ser um jogo de nave, né, um jogo, seja ele horizontal, vertical A maioria dos Shmups não tem tanta história assim Então a gente vai tá começando hoje um gameplayzinho de leve Só pra iniciar vocês nesse formato aí de Shmups Pra quem não conhece, vamos ver se vocês curtem o vídeo Então vamos lá, vamos começar o jogo, né Olha, aqui ele é dividido em nove estágios, tá Eu dei uma jogadinha aqui inicial, aqui Já cheguei no terceiro estágio O jogo é muito difícil Não é simples de se jogar ele, por mais que seja um jogo de nave Porque ele não tem checkpoint Então você tem que tomar muito cuidado Se você chegar no boss sem life e morrer Você vai voltar à fase do início Todinha, sem tirar nem pôr Tá bom? Vamos lá Ó, aqui ele já tá te explicando os botões, né O loading vai ser rápido, não vai dar tempo de olhar Vamos lá L2 L3 movimenta Né Nossa navezinha O ângulo Opa, já tá vindo um ali, ó Gente, pra tirar R2, tá bom? Ó, isso aqui é como se fosse o especial, né Que ele lança uns projetos de míssil E... É o L2 Gente, como eu falei Esse é um tipo de jogo bem leve, né Pequeno Aliás, né Não é Tão difícil assim De baixar Independente da velocidade da sua internet Você vai baixar ele facilmente É um jogo Praticamente que indie, né Teve quem apostasse nele Mas é um jogo que Visualmente falando Até um Dreamcast Rodaria ele fácil Tá Opa Olha, pessoal Vocês tem que tomar bastante cuidado aqui Na hora de se movimentar Até mesmo com a câmera Porque Confunde um pouco os controles, tá Opa Tiro vermelho Já tá mais forte o nosso tiro agora, né É, você deve estar aí perguntando Pessoal, vocês devem estar se perguntando No emaranhado de jogos 3D Como Nioh Horizon Zero Dawn For Honor Por que eu escolhi O Blue Rider O Blue Rider É aquele jogo mais casual, né Que lembra muito O que a Nintendo gosta de impor Com os seus jogos, né Menos gráfico E mais diversão Ele não é um jogo fácil Por mais que aparenta Por mais que aparente Não é um jogo fácil Tá Posso dizer isso Porque eu cheguei no terceiro estágio E ao chegar no terceiro estágio Eu senti essa Essa vontade de gravar o vídeo Pra vocês Pra mostrar Que não vai ser simples, não Não vai ser simples Terminar esse jogo aqui, não Tanto é que eu ainda Nem Cheguei na metade Ou seja Na fase 4 Ou na fase 5 Visto que são nove estágios Dá pra você ver Tem muitos inimigos aqui E eu mal consigo sair do lugar Então você tem que Calmamente Exterminá-los Pra dar um passo à frente Tem que ter paciência Esse jogo aqui Opa Ó, já está começando A dificultar um pouco Isso na primeira fase E agora eu não tenho mais bomba Foi apertando Foi apertando A moda bangu Ou seja É uma gíria carioca A moda bangu Quer dizer De qualquer modo Foi apertando de qualquer modo E agora eu estou sem bomba Então a gente vai ter que estar esperando aí Uma bomba aí aparecer Pra ajudar E eu vou guardar ela Porque eu sei que eu vou precisar no boss No chefe de fase Porque tem E o chefe de fase aqui Não é fácil não Aí você vai falar assim Poxa Leandro Você Não perdeu o life ainda Gente Eu não perdi o life Porque Como eu disse Eu já joguei aqui As três primeiras fases Até pra criar O review Né Criar a resenha do jogo Então eu já peguei um pouco Da mecânica dele Ó Aqui já vai ser o primeiro boss Ó E agora vocês vão ver Que se eu morrer aqui Eu volto do início da fase Tá gente Então a gente tem que tomar Muito cuidado aqui É o boss Ele tem uma mecânica Repetitiva né Ou seja É mole de você se esquivar Mas ó Já começou a dificultar Ó Já tem que sair daqui Senão vou ter problemas De novo Ai 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 Meu life Sai Ai 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 Tá complicado aqui galera Pra vocês verem que não é tão simples assim Parece que o jogo é muito fácil Mas não é não O negócio é manter distância Até pra conseguir atirar Nesses mísseis que vem a sua direção Conseguir exterminá-lo E passei da primeira fase Vamos lá Então aqui ele já diz L2 taca a bomba O L1 dá aquele sprint Ou seja, dá aquela Meio que derrapada O R1 Ele atira, quer dizer o R2 ele atira O sprint é isso aqui, tá pessoal Ele pega a velocidade, tá Olha, precisa De muito manejo Tanto com a câmera Você precisa de muito manejo Com a câmera E com a alavanca Pra poder se movimentar Do contrário Você não vai conseguir Se esquivar dos tiros Porque são muitos Vocês viram aí no boss Que não é simples não, tá Não é simples mesmo A trilha sonora é bonitinha, né O jogo em si Ali tem life, né Pegamos um life ali E praticamente eu tô sem life Nem tinha visto isso Rampage up Ah, que ódio Onde tá esse puto Cadê você É galera Como vocês viram aqui A gente passou da primeira Pra segunda fase Né Não teve diálogo nenhum Não tem história nenhuma Não tem nada É simplesmente atacar Né E evitar ser atacado É aquilo, né Ter paciência Pra desviar dos tiros Porque senão Vocês vão morrer Facilmente O jogo aparenta Ser simples Mas não é Muito longe disso Muito longe disso mesmo Preciso de ter um rebolado Aqui no controle Porque Ó Se eu não tomasse Cuidado aqui Pra virar a câmera Me acertariam fácil Vem, tiro vermelho Vem Isso Ó Como todo jogo Como todo jogo Shmup Ou seja Shoot them up Ele tem o tiro azul E tem o tiro vermelho O azul é aquele que tira mais life Em compensação Ele é um É um tiro que não pega tanta área O vermelho O vermelho Ele já é um pouco mais fraco Em compensação Ele pega muito mais Inimigos na tela Né Ele tem um range maior Opa Opa Será que eu apertei Será que eu apertei Mísseis? Né Bom Porque eu sei Eu sei que no chefe Eu vou precisar Tudo teria sido Muito mais simples Naquele chefe No primeiro chefe Se eu já tivesse bomba Gente Eu falo bomba Mas é míssil Tá? Costume de falar bomba O que é isso aqui? Hum Parece ser um robozinho auxiliar Legal É um robozinho auxiliar mesmo Ó E ele tira bastante life Mas também é cegueta, né? Tá ali atirando no nada Sai, 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 sai Socorro Galera Eu não posso perder aqui De jeito nenhum Senão eu vou voltar Do início do jogo Não posso Vai ter que ser Míssel contra míssil ali Não vem life Não vem nada O jogo não tá querendo Me ajudar Aqui eu vou ter que ir Na paciência Sossega Carinha Opa Agora tá mais forte Ué, cadê você Que tava atirando em mim Por trás Seu patife Eita Pra que que eu fui falar? Tá Tá, tá bom Já entendi Que você quer me matar Aguenta Depois você me mata Morre aí Isso Carinha chato Carinha chato Neném Boise Tá querendo dar trabalho Segunda arma Atualizada Bom Bom Minha segunda arma Eu acredito que seja Um míssel Né Vamos pra cá Não é Acabei ficando Perdido Aqui Daqui eu já Vim Então Vamos Ah Portão Então agora Deve ser Outro boss Né pessoal Não Não é não É É sim Claro que é Hum Segundo boss Hein galera Prestem atenção Que o jogo Vai começar A ficar um pouco Mais complicado Agora Então vocês vão ver Que não é tão simples Assim Jogar ele Tá bom Vamos lá E eu sem life Ou seja Se eu morrer aqui Com certeza Com certeza Eu vou voltar Do início Da fase Inteira Completa Eita Não tenho bomba Não tenho nada Eu tô perdido Fui pro lado Errado Meu Deus do céu Caraca Olha lá pessoal Só tem a opção De menu principal Depois que você morre Então Como eu cheguei Já na terceira fase Ele vai mostrar pra mim Os três estágios Que eu já fiz Né Ou seja Eu ainda não passei Pelo boss Da segunda fase Da terceira fase Desculpa Então aqui A gente vai estar Voltando no estágio 2 Né Que eu tenho que mostrar A vocês Vou tentar passar Lá daquele boss E agora Com life cheio Vai ficar tudo Mais fácil Vou tentar Errar o mínimo Possível E vou tentar Chegar lá Naquele boss Lá pra vocês Vamos lá Ó Como vocês podem ver Tô com meu tiro Fraquíssimo Então Então Vamos devagar Sem pressa Devagar Pra chegar rápido Que ódio Fui lá Na fome De pegar aquele Negocinho Rosa Acabei Me espatifando Ali Calma Sem ódio No coração Calma Opa Tem um espertinho Aqui ó Tem outro Lá No canto Direito Vamos lá Né Tá Tá Vamos abrir Aqui o portão Tem um outro Mecanismo Ali Pra poder Destruir Tá Isso eu não falei Pra vocês Senão vocês Não passam Ali Sai Sai Bom Tenho quase certeza Que eu vou me arrepender De estar usando Essas bombinhas Aqui Nesses mísseis Quando chegar O boss Meu Não vou ter nada Vou tentar Economizar Até lá Tá bom Pra gente Tá tentando Passar Daquele boss Galera Eu gosto Muito Muito De jogo De nave Muito Sempre gostei Sempre Fiz questão De jogar Caladrios Dondon Paxi A Aegis Wings Né No caso A Aegis Wings É um clássico Né Da época Do Neo Geo E Raiden 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 Também é um Outro clássico Lindo Inclusive Eu vou tentar Fazer aí Um gameplay Dele Em breve Né Que foi um jogo Lançado pela Mois Lá no Japão Né Quem sabe aí Mais pra frente Eu vou estar fazendo Um outro gameplay Agora não né Pra não ficar repetitivo Jogos demais De nave Toda hora Mas eu prometo Pra vocês Que eu vou estar Fazendo aí Ou eu Ou Everton Estaremos fazendo aí Um gameplay Do Raiden Pro futuro Do Raiden 5 Na verdade Né Que foi o último Jogo lançado Da franquia E como eu tô dizendo Eu gosto muito Desse tipo de jogo Né Porque É aquela coisa Mais rápida Você joga Acabou Acabou Né Que jogos como Raiden Caladros Eles terminam rápido E uma hora Você faz o gameplay Todo Só que O Blue Rider Ele tem uma Particularidade Muito diferente Dos outros jogos Shemups Ou seja Você não vai terminar Esse jogo aqui Rápido Nem que você queira Ele exige estratégia Como vocês estão vendo Aqui né A estratégia de ataque E defesa também né Você não pode só Atacar Você também tem que Se esquivar Pra evitar Um dano maior E quando você Chegar lá no boss Ter life Pra poder sobreviver Porque quando você Chega no boss Você não sabe Como é que é A mecânica dele né De ataque Defesa Então você tem que Chegar lá Com o máximo De life possível Pra tá tentando Fazer O melhor E não ter que Morrer lá E voltar a fase Toda Como vocês estão vendo E esse é E esse é o nível De dificuldade Do jogo Que ele não te Permite alterar Ou seja Você não tem como Mudar pra fácil Difícil Botar continue Da parte Da onde você Morreu Não tem como Vai voltar a fase Toda Vai pagar caro Por ter sido Imprudente De sair Andando Sem sequer armar Uma estratégia De ataque e defesa O ataque e defesa Que eu falo É Pra você evitar Tomar o máximo De dano possível Igual eu tô fazendo Aqui ó Vou pra frente Volto E sem pressa Você não pode ter Pressa nesse jogo Aqui Nossa é muito tiro Tá vendo Então você Não tem Muita Alternativa Se não esperar Porque olha só Se você for pra frente Aqui Você vai morrer Ó Muitas das vezes Você vai ter que fazer Isso aqui ó Recuar O jogo te ensina Que não é só Ir pra frente Por mais que você Queira Tá vendo Ó Daqui a pouco Eu vou voltar A fase Toda E não vou conseguir Destruir esses putos Aqui Vamos logo Acabou? A palhaçada? Não Acabou não Tem mais Tem outra ali ó Que é quase um boss Ali de tanto life Que ele tem Ó galera O que eu falei pra vocês Ó Tem que ter molejo Se não Se não Se espatifar Logo Logo Tem tiros Que dá pra destruir Né Os mísseis deles Outros não Opa Ainda bem que eu já Peguei o tiro Mais forte Pra dar mais dano Nesse cara aqui Calma cara Morre logo Vai Não aguento mais Olhar pra sua cara Bom Vamos lá Eu acredito que seja agora a porta do boss Né Novamente Eu vou tentar Tá passando aí Dele De novo né Ele tem uma mecânica Complicada Visto que ele tem muita defesa Meus tiros quase não penetram Nessa carcaça Nesse escudo né E eu preciso acertar ali Naquele Meiozinho ali Que ele abre Ainda tem esses trecos chatos aqui Atirando Opa Vamos lá Opa Já tivemos um avanço né Acabar logo com esse negocinho aqui ó Pra ele não atrapalhar a gente Galera na verdade O que a gente tá destruindo aqui É por onde sai os O laser Então ele fica Meio que Inapto De usar o laser Tá quietinho aí cara Eita É muito tiro Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Apertei o botão errado E você destrói o negócio E ele continua aqui ainda Volta outro Chega de tiro não Morre cara Morre Você já tá quase morrendo Em nome de Cristo Não aguento mais Morre Aí Conseguimos É Foi fácil né Porque eu tava Porque eu tava com o life Mais cheio Mas também perdi Bastante coisa ali né Bastante life Perdi alguns mísseis Que eu tive que usar E agora E agora vamos pro terceiro estágio Galera vou mostrar só três estágios Pra vocês tá Só o iniciozinho desse terceiro estágio aqui Não quero mostrar mais do jogo não Porque eu acho que vocês tem Mas é que conhecerem o jogo Mas é que conhecerem o jogo Comprem o jogo O jogo é bonito Tá Apesar de bem simplesinho Mas é aquele jogo que Ele não é tão caro Na PSN É um jogo exclusivo Do Playstation 4 Agora já tá vindo já um Umas maquininhas bem diferentes aqui Já com umas técnicas Bem peculiares Acredito eu que Nas próximas fases vai piorar Né Ele já não é simples Então a tendência é ficar mais difícil Mais pra frente Olha uma coisa que eu tô gostando muito É dessa trilha sonora tá 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 lembrando Um Eurodance Music Né Dos anos 90 Opa Aguenta aí Muito tiro É Já tá começando a ficar mais Complicadinho aqui Tá galera Calma Calma Opa Opa Olé Toro Eba Mais um tirinho Vermelho Galera Como eu expliquei Se eu pegasse o tiro azul Ele não ia ter tanta área de range Pra poder pegar né Então Eu eliminaria O meu Eu eliminaria os robôs Muito mais fácil Entretanto É Eu teria que ficar indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Porque Ele não pega tanta área Então Esse é um Né É bem um defeito do tiro Na verdade né Você tem que optar Ou por pegar mais área E o tiro ser mais fraco Ou O tiro ser mais forte Né E pegar bem menos área Eu prefiro esse né De área Por mais fraco que ele seja Mas olha Ele tá pegando três Inimigos ali né É muito mais simples Que esse tiro Muito mais conveniente Utilizar Esse tipo de tiro Sempre foi assim Desde a época do Raiden Né O primeiro Raiden lá De 1900 E lá vai fumaça Que esse tiro Sempre foi o mais escolhido Pelo Pelo pessoal né Facilita a jogabilidade Olha Bom galera É isso né Já mostrei Os dois primeiros Boys Do jogo Né As duas primeiras Fases Óbvio Né E agora um pedacinho Da terceira Desse jogo Que é um jogo Bonitinho Recomendo a vocês Tá bom É O nome dele é Blue Rider Ele tá aí na PSN Deve tá por um preço Bem baratinho Naquele jogo Que vale custar 200 reais Mas claro né Ele não vai te custar Um real Ele vai te custar Um pouco mais É Eu não procurei Saber o preço dele não Peço desculpa a vocês Né Foi até um erro meu Antes de vir aqui Né É Mostrar o jogo Pra vocês Sem ter O preço dele Pra informar Pra tentar Atrair vocês ou não Mas dando uma buscazinha Lá no site Da playstation.com.br Você vai tá achando Esse jogo aqui Se você não achar Que eu acredito Que não vá Porque ele é um jogo Distribuído Pela East Asia Soft Então provavelmente Você vai ter que ter Uma conta Americana Ou europeia Pra poder resgatar ele Mas ainda assim Custa nada Você Dar uma pesquisada Pra adquirir ele Porque Eu recomendo Tá certo Que o gosto É algo muito pessoal Mas eu gostei Muito desse joguinho Né Então é isso galera A gente vai ficando Por aqui Com mais um gameplay Eu sou O Leandro Stellange Mais conhecido Como Pança Louca E vou ficando Por aqui Tá bom Um abraço Galera 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 Galera